E aí pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, mais um vídeo sobre Rolirics. E hoje eu vou trazer para vocês salmos e hinos, ok? Esse cenário, salmos e hinos. Já adianto que o arquivo que eu vou deixar disponível para vocês aí, ele não está completo, não achei completo, porém, vou trazer um site que tem todos os hinos desse cenário completo, porém, novamente, ele está em PPS, ok? O que quer dizer isso? Os arquivos que estão para download, eles são em PPT, então você consegue importar para dentro do Rolirics, tá? Em PPS você não consegue, porém, você consegue abrir no PowerPoint, exportar em PPT, aí você consegue importar para dentro do Rolirics, ok? Então, vou deixar esse arquivo incompleto, com bastante, mais de 90 hinos, aí depois, no site, você pega lá o que você deseja em PPS e abre no seu PowerPoint da vida aí e exporta para o formato PPT, PPTX, enfim, o formato que você deseja, porque os dois são lidos pelo Rolirics, ok? Então, eu vou deixar para vocês os dois links aí abaixo, e aí vou mostrar para vocês como que você pode estar importando esses slides para dentro do Rolirics, ok? Mas antes de dar continuidade, te convido a conhecer nosso curso de transmissão para a internet, tá? Mais de 70 aulas, curso vitalício, completo, e sempre tem atualizações aí, tá? Sempre tem suporte também da minha parte para vocês. Curso de videoconferência, um curso para quem já transmite, você quer transmitir aquela entrevista, receber pessoas remotas, trabalhar com áudio, que é muito importante essa parte do áudio, retorno, de não voltar o áudio para a pessoa, virtualizar esse áudio, enfim, trabalhar com voice meter e tal. Bem completo também o curso, o link também está aí abaixo, e também é vitalício com suporte, ok? Então, tem contato, e-mail, Telegram, Instagram, tudo aí abaixo, se inscreve no canal e aquela coisa toda. Firmeza? Então, já sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial, nossa dica de hoje. Então, da mesma forma que nós fizemos nos outros tutoriais para Rolirics com outros usinários, você vai aqui em música, você vai importar, você vai agora de PowerPoint, você tem que ter o PowerPoint instalado aí no seu computador, e agora você vai aqui, uma música em cada arquivo em lote, são vários arquivos, se fosse um só, seria a opção de sim, então basta clicar aqui. Muito bem, então, você vai achar a pasta que você baixou, você descompactou, estarão lá todos esses arquivos, basta dar um Ctrl A para selecionar todos eles, e dar um abrir, perceba que ele só reconhece PPTX e PPT, beleza? Ele não reconhece PPS, tranquilo? Muito bem, então, vou abrir, ele vai mostrar aqui uma janela, onde eu possa selecionar o que eu desejo importar, desses arquivos, né? Então, clica aqui, ele seleciona todos, se você quiser remover a primeira linha, enfim, aí você, é a forma que você deseja importar, beleza? Então, importa aqui, ele vai falar se deu certo, foram importados 98, e estão todos aqui, tranquilo? Então, basta clicar aqui e projetar. Então, perceba que eles não estão completos, né? Falta aqui, né? Tipo, até o 7 não tem, depois para o 24, para o 30, e assim por diante, beleza? Então, não tem. Aí, você pode estar aí no site, que eu vou deixar para vocês também, o link abaixo, e estar salvando os arquivos desse NARO, que você deseja, e não tem aqui dentro desse pacote, que eu deixei para vocês, tá? Muito bem, então, o site que eu vou deixar abaixo para vocês aí, é esse aqui, beleza? Então, ele está informando aqui do Salmozinho, do 1 ao 650, e aí você clica no que você deseja e baixa, beleza? Eu vou baixar o 1 aqui, que a gente não tem lá, né? E mostrar para vocês como que você pode estar fazendo para abrir isso dentro do Rolirux, ok? Porque dessa forma, em PPS, você só pode projetar, você vai abrir ele e vai projetar direto, tá? Então, o Rolirux não reconhece esse tipo de arquivo, então, você tem que abrir no seu PowerPoint e fazer um processo, beleza? Então, vamos lá. Muito bem, então, eu abri aqui meu PowerPoint, vou aqui na apresentação em branco, vou abrir o arquivo que eu baixei lá, tá? O 1, beleza? Então, vamos lá, vamos abrir. E aqui está ele, eu posso clicar aqui para habilitar a edição, beleza? Muito bem, então, está aqui o 1, né? O Salmo 1 que eu baixei lá. Então, se você não quiser esse aqui, você pode deletar, né? Aí você pode editar, você pode tirar essas partes aqui, caso, né, você deseje, para não ficar aparecendo lá, beleza? A edição você faz a gosto, né? Vamos tirar aqui para não ficar tão estranho, beleza? Muito bem. Agora, você vai ter que vir aqui em arquivo, vai em exportar, vai aqui em alterar tipo, escolhe aqui, ó, apresentação PPTX, beleza? Pode ser até o PPT, não tem problema, mas o formato mais novo é esse aqui. Aí você salva aonde você quer e você importa esse arquivo. Muito bem, então, eu exportei ele dentro da pasta, né? Lá do Salmos, eu vou agora importar, PowerPoint, e agora eu quero um arquivo, né, ó. Uma música de um arquivo só, beleza? E eu coloquei o nome dele de 1, Salmos e Inus. Eu até escrevi errado aqui, eu escrevi Itinus, beleza? Então, ignora isso. Mas perceba que ele já é reconhecido aqui, ó. Então, eu vou aqui e abrir, ele já vai aparecer para mim aqui, ó. Então, basta eu salvar, né, o arquivo, e ele já vai aparecer aqui, ó. Tá? Não apareceu o 1zinho aqui, eu tenho que fechar o rolo de que você abre de novo, provavelmente, para aparecer o nome. Mas, está aqui, ó. Beleza? Já posso projetar ele tranquilamente, já aparece na tela aí. Beleza? Então, tirei até aqueles nomes, ó, porque os outros, é... os outros também não vieram. Mas, beleza, é isso aí. Tranquilo? Então, deixei os links abaixo aí, para você baixar o pacote, incompleto, infelizmente, mas o site, caso você deseje pegar os outros, é exportado um formato que o Rolirux aceite, e você coloca dentro aqui da sua galeria de hinos aqui, dos Salmos e hinos, para projetar na sua igreja. Espero que você tenha gostado, não esqueça de dar like, se inscrever no canal, a maioria não se inscreve no canal, e tem os links aí abaixo, né, o canal do Evaneso Profeta, que é um canal paralelo que eu tenho, os cursos, enfim. Beleza? Fique à vontade em entrar em contato também. Um forte abraço, Deus abençoe, e até a próxima. Valeu!